Na aventura de hoje o incrível Hulk vai conhecer a boneca do round 6 elemental de fogo Ela vai ser apaixonada por ele e vai querer dar uns beijinhos no nosso grandão Só que eu acho que ele não vai gostar muito disso Então vai dar uma super treta e bora ver esse vídeo até o final pra descobrir o que vai rolar Batatinha frita! 1, 2, 3 Nossa que vontade que deu de comer um McDonald's agora só pra comer batatinha frita Ai acho que eu vou pedir uma aqui no meu celular Ai minha mão é horrível Sabe batata frita também me lembrou de uma coisa verde Uhuuu o que? Aquele gatinho forte com aquela coisa grossa Me deixa toda acalorada Mas uma coisa Se ele não quiser me dar um beijinho e ser meu namorado Eu vou fazer o que? Passa o break, põe no ar Eu vou mato ele Eu mato ele, eu mato ele Rapaz Vou passar a faca na barriga e vou matar aquele Hulk se ele não quiser me beijar Um porco ali na frente, eu vou lá comer ele Galera, olha só que louca essa boneca do round 6 Faz um tempão que ela não aparece aqui no canal né Mas agora ela tá de volta e bora ver o que vai rolar no vídeo de hoje Eu fiquei sabendo que vai dar treta entre ela e o incrível Hulk Então se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar Assiste o vídeo, fica no vídeo até o final Porque eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada Junto aqui com as palhaçadas dessa boneca E do nosso incrível herói Hulk Então agora bora pro vídeo Já vai deixando o joinha e se inscreve no canal Brick Games Se você for novo por aqui Porque tem 3 vídeos super divertidos todos os dias Pra vocês curtirem de montão, beleza? Então agora bora ver isso daí Ai ai, mas que dia maravilhoso aqui no interior Estou muito feliz que eu consegui comprar a minha casa própria Yeah, opa Boneca do round 6 Como que você fala que é maravilhoso esse dia quente pra caceta? Que calor Ah, deixa de ser desumilde boneca do round 6 Eu adoro o calor, eu prefiro o calor do que frio né mano Ah, olha só Ah, eu não olhei pra sua saia Eu tenho namorada, pelo amor de Deus boneca Ai ai Eu tenho namorada que você não vai olhar pros outros Olha, cadê o Hulk? Você viu ele? O Hulk então Ele tá numa missão lá com os Vingadores Lá no centro de Los Santos Mas eu não faço muita ideia do que ele possa estar fazendo não boneca Mas por que? O que que você quer com o Hulk hein? Ah, que raiva Eu queria... Sei lá, você acha que ele tá solteiro? Ai meu Deus, eu não acredito nisso Olha, ele tava tendo um lance com Ash Hulk, tá ligado? Mas eu não sei se eles ainda tão namorando ou algo do tipo Mas... Fiquei sabendo Eu acho que ela terminou com ele Ele levou um pé na bunda Yes, 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 yes Ele levou um pé na bunda E eu vou dar um beijo na boca dele Ah, ah, ah Obrigado Homem-Aranha Eu vou diretamente lá pro Los Angeles pra pegar ele Ah, tá bom Boa sorte boneca Ai, ai É O amor é lindo Eu concordo Homem-Aranha Ai, ai Hulk está chateado aqui nessa cidade Hulk não ter mais namorada Hulk levar pé na bunda Hulk sozinho Ai, ai Hulk não ter crimes para derrotar e matar criminosos Porque eu adoro criminosos Oh Uma mulher fazendo corrida Naruto Ah, ah Por que que você tem essa sua mãozinha dura assim, moça? Ah, ah, ah Ai Hulk Oi, tudo bem? Ai, tá melhor agora, né? Mas eu sou mais alta que você Ah, 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 ah Isso é problema pra você? É porque eu sou baixinho Ah, 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 ah Ah, baixinho pra mim porque eu sou... Você é muito alto e grandão Ah, yeah Hulk ser musculoso e forte Mulheres gostar do músculo de Hulk Você gostar também? Ah Sim, olha o que eu sei fazer com a barriga Vem de lado Ah Oh, Gi Ela tá engasgada, calma, vou te desengasgar Toma Ah, ah, ah Ai, que porrada gostosa, amor Ah Amor, você quer me dar um beijo? Ah, sai fora, eh Hulk gostar de mulheres de fogo Hulk não gostar de mulheres normais Mas olha, eu sei dançar, eu vou quebrar Ah Eu sou de fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Eu sou de fogo Ah, Hulk não gostar Hulk preferir mulher de fogo Ah, mas eu posso virar de um fogo se você quiser Quer ver? Pode desenrolar uma amiga do fogo pra Hulk? Com certeza, quer ver? Eu vou desenrolar agora, meu amor Ah, agora Vem aqui, vem aqui, carrinho Oi, carrinho, você quer ficar de fogo? Ah Nossa Você ser muito quente Ai, caramba Calma, moça Calma Menina Você não poder ser assim Calma, calma FULK jogar extintor Calma, menina Você quebrar Ai carac edits Oxi Você jogou extintor errada Oh, louco, bicho Ela virou boneca terra Porque ela deitou na terra Droga, melhor Hulk ir embora Antes que... Ai, amor Eu virei de fogo agora pra te beijar Vem aqui, vem foguenta Nossa, deixa o Hulk ver se tá queimando Veja Queimou o dedo de Hulk Eu vou queimar sua língua também Dar um beijo em Hulk, dar? Dou sim, mas peraí O que está a fazer? Está mexendo no fogo? Hulk adorar fogo quentinho Você nunca mais vai passar frio, grandalhão Agora é só aquele beijinho assim Yes, Hulk perder, bebê Hulk feliz Ah, não, não Bombeiro matar Bombeiro matar a mulher de fogo Bombeiro tacar água Será que ela virar mulher água? Não, não pode ser Não pode ser Eu virei a mulher de água Agora eu virei aqui pra... Hulk adiar água Hulk adiar água Hulk perseguição Hulk fugir Ai, droga Não, 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 não Toma Hulk adiar água Hulk fugir daqui É galera, parece que a boneca de fogo acabou beijando o Hulk Mas depois ela virou o Hulk Mas depois ela virou de água e o Hulk se decepcionou Ele não queria mais ela Mas agora a boneca vai ficar super bolada E isso vai dar uma treta do caramba Bora acompanhar essa história Ah, cadê aquele grandalhão? Ai meu Deus do céu Perdi ele por aqui Que droga Ai, quer saber? Quer saber? Vou jogar o poder de água em todo mundo que vai queimar no inferno E agora eu vou encontrar aquele grandalhão E vou dar uma coça nele Eu vou acabar a parça dele E ele vai aprender a nunca mais dar um fora em uma mulher Porque mulher pode dar fora Mas o homem, não Cadê o grandalhão? Algo me diz que o Hulk tá muito encrencado Moneca! Hulk te encontrar! Toma! Não, 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 não Agora vai acontecer Eu vou acabar com você grandalhão Eu não que vou acabar Ai não Eu não que acabar contigo Solto do Hulk Você é mais forte que Bazuca Ai, sai, 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 sai Solto mortífero do Hulk Você é muito forte Hulk pisar e matar Vai nada, vai nada, vai nada Último soco Toma! Hulk matar a boneca a fogo Agora Hulk viver feliz E voltar com a Shiro Hulk Galera, parece que a boneca do round 6 elemental de fogo Se deu muito mal nessa história Eu acho que foi muita loucura também E eu espero que vocês tenham dado muita risada Junto com essa palhaçada de hoje Tamo junto Até a próxima brincadeira no canal Rick Games Tchau!